E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Leandro, vamos começar mais um vídeo por aqui com o Baralho Cigano e essa é a nossa segunda parte do assunto que começou a ser tratado no vídeo anterior lá no último vídeo publicado no canal eu falei que teríamos um tema em duas partes e naquele vídeo tivemos a pergunta, por que ele ou ela se afastou? e foi um vídeo então para te proporcionar maior compreensão desse afastamento, né? nesse vídeo a nossa pergunta é, vamos nos reaproximar? então com essa pergunta a gente vai verificar o que? a possibilidade da volta, a possibilidade daqueles problemas que foram mostrados lá no vídeo anterior serem revertidos e de repente você conseguir uma reaproximação com quem você desejaria ter de novo ao seu lado então vamos ver se a gente consegue ter essa renovação das esperanças com o que as cartas tenham para nos dizer nesse vídeo vou me embaralhar aqui para começar enquanto eu embaralho peço a sua inscrição no canal então vamos lá vamos lá é Montando a nossa mesa Com três cartas Na esquerda, três na direita E vamos usar também as nossas pedrinhas Que serão a Amazonita Aqui na esquerda E o quartzo branco na direita Então a nossa pergunta Vamos nos reaproximar Continuação do vídeo anterior E agora você vai escolher As cartas com a Amazonita Ou com o quartzo branco Vamos lá gente Vou começar a abrir as cartas Partindo aqui das cartas Com o quartzo branco dessa vez Primeira carta O envelope Na sequência nós temos Os livros E temos a âncora Então olha só Vamos nos reaproximar Essa carta do envelope Mostra a oportunidade De comunicação Entre você E essa pessoa que se afastou E que você está querendo ter de volta Então se mostra uma chance De uma conversa Que pode surgir entre vocês Isso é importante Porque pode simbolizar De repente a oportunidade De se resolver problemas do passado Enfim Falar do que aconteceu de errado E de repente surgir uma nova chance Para passar a caminhar novamente juntos A partir daqui Então o espaço aberto para o diálogo De repente a oportunidade de uma conversa E isso já funciona de uma forma positiva para a gente Sinalizando essa reaproximação Porque se há conversa Há reaproximação Essa carta dos livros Ou do livro Dependendo do baralho Tem uma característica importante Que é o que? A descrição Então de repente Você vai sentir Essa pessoa se reaproximando de você Mas meio fechada Sem querer se abrir muito Sem querer se expor demais Sem querer falar de todas as coisas possíveis É um comportamento meio defensivo Vamos dizer Que pode simbolizar o que? Alguma mágoa ainda presente Alguma dificuldade ainda presente Resquícios de problemas Que vocês tiveram juntos Tá? Então Há uma oportunidade para um diálogo Mas é uma pessoa que não vem de peito aberto Né? Para uma conversa E você talvez precise ter um pouco de paciência Então Para lidar Né? Mas essa âncora aqui É uma carta que fala de estabilidade Né? E o que que tem a ver A estabilidade aí para a gente Né? Como uma mensagem da âncora É... Estabilidade é algo legal para relacionamento Né? Se você gosta de alguém Você quer uma estabilidade Com essa pessoa que você tem ao seu lado Então a gente está falando aqui Do que? De uma chance de você conseguir resgatar Isso, né? Essa característica Que a carta da âncora Nos proporciona Segurança Tá? Não só estabilidade Também segurança Sabe? Quando você sente segurança Né? Na pessoa que Você tem ao seu lado Ou que você já teve E de repente Bate essa sensação Né? De poxa Nós brigamos Sei lá Tal coisa aconteceu É... Ele ou ela se afastou de mim Agora Mas É... Apesar daquele problema lá Tinha um lado legal Entre a gente também E isso pode vir à tona Isso pode motivar Né? Exatamente a conversa Apesar dessa postura aqui Meio fechada Mas Tudo funciona pelo diálogo Né? Isso pode Realmente ser um recomeço Entre vocês E o relacionamento Pode ser resgatado Né? Essa carta da âncora Tá falando isso Pra nós A chance de se resgatar Um relacionamento Quando a gente tem Essa ideia da segurança Ou da estabilidade É... Falando de um contexto a dois A gente tá falando De um relacionamento Da grande chance De isso voltar A acontecer Então sim Né? Você pode Conseguir uma reaproximação Aí com essa pessoa Que se afastou E que você gostaria De ter novamente Ao seu lado Tá? Quando isso vai acontecer Gente Não dá pra eu dizer aqui Não dá pra ser específico A esse ponto Né? Mas mostramos aí Uma oportunidade Uma possibilidade Né? As cartas nos trouxeram Uma resposta Que realmente Pode acabar Renovando As suas esperanças É... O que eu peço Para as pessoas É assim Faça também Determinações De vida Tá? Assuma o controle Do que você tem Pra viver Não fique à mercê Das circunstâncias Não fique refém Da boa vontade Da outra pessoa Tá? Por quê? Porque senão você fica Esperando, esperando, esperando A sua vida A sua vida vai passando Passando, passando Passando Né? E você Numa dessa Perde oportunidades Né? De repente Poderia conhecer Alguém mais legal Enfim Uma série de coisas É possível Tá? Inclusive A reaproximação Aqui entre você E essa pessoa Que se afastou E você ainda queria Que estivesse aí Tá? Então as cartas Renovam assim As suas esperanças Mas só tendo Esse pequeno cuidado Aqui com você Algo mais Que eu te proporciono Faça as suas determinações Também Não viva só esperando Tá bom? Agora vamos olhar Aqui na esquerda Tirando a amazonita O que que nós teremos A carta do caminho Ou dos caminhos A chave E a montanha Olha só É... Essas cartas aqui Falam do seguinte Essa carta dos caminhos Na verdade é uma linha reta Aqui nesse baralho Especificamente Né? Mas de modo geral No baralho cigano Essa carta 22 Se apresenta ali Como uma bifurcação Uma encruzilhada E isso representa dúvidas A necessidade De se tomar uma decisão Pra se assumir Um caminho Né? Mostrando que a gente Não pode Ficar com tudo Ao mesmo tempo Acontecendo na vida Né? É... Se a dúvida Apareceu aí É porque tem coisa no ar Concorda comigo? Né? Se não tem dúvida Então se a pessoa Se afastou E não tem dúvida Ela já sabe Que quer ficar longe mesmo Se a dúvida Apareceu É porque tem coisa no ar É porque de repente Algum sentimento Alguma intenção Tá presente Tá? E acompanhado Desse sentimento De dúvida De repente De uma reconsideração Né? Poxa Eu me afastei Eu me afastei Mas será que eu fiz A coisa certa? Né? Vem a chave Olha Que é uma carta Que fala do sucesso E que pode representar Iniciativa Em relação a você Tá? Então É... Mostrando aí sim Uma grande possibilidade De reaproximação Certo? É... Mas essa carta Da... Da montanha aqui Vem falar De uma dificuldade Olha o cachorro latindo Só vou fechar a porta Pra gente Pronto Desculpa gente É... A carta da montanha Fala de uma dificuldade Presente Né? Então isso envolve Talvez A necessidade De superação Do que aconteceu Lá atrás Né? E que pode ter Causado mágoa Te machucou Ou a outra pessoa Se machucou E... De repente É um motivo De ter se afastado Tá? Mas isso se apresenta Da seguinte maneira Quando surge Pra nós A carta da montanha E que traz De fato Uma dificuldade Eu sempre falo Que essa dificuldade Pode ser interpretada Como um desafio Ou como um obstáculo E se nós Passarmos a ver isso Como um desafio É motivador Tá? Porque a gente vai querer Cruzar essa montanha Tá? Se for um obstáculo A gente não vai querer fazer isso Né? A gente vai deixar como tá Como nós temos Uma dúvida que surgiu E que pode representar Uma reconsideração Se esse afastamento Foi realmente A melhor decisão Se não era melhor Voltar pra você E simbolizando aqui A grande possibilidade De uma iniciativa Porque é uma carta Que fala Do sucesso Né? Do que ainda se entende Que pode dar certo Então essa dificuldade Né? Que pode realmente envolver A necessidade de superação De problemas passados Pode ser algo motivador Pra vocês voltarem A caminhar juntos Portanto Pra uma reaproximação Ocorrer Tá? Então aqui nós temos Que sim Também Tá? Vocês podem se reaproximar Certo? Surgiu dúvida Lá da outra parte Isso pode motivar Reconsiderações Uma nova decisão Uma procura Uma iniciativa A carta da chave Fala disso Né? Porque Motiva Né? A fazer alguma coisa É aquela sensação De que você precisa Fazer algo a respeito Né? Do que você quer viver Entende-se Que não é tão fácil O que pode indicar Superação A necessidade De superar O que aconteceu lá atrás Mas é motivador Né? Não tá sendo visto Como obstáculo Aí não Exatamente porque Nós temos uma carta Positiva ao lado Dessa montanha Tá? Que traz A ideia de que Dá pra passar Por essa dificuldade aí E voltar a aproveitar O que existe de bom Ou o que existiu De bom entre vocês Né? Há situações também Positivas que podem ser Resgatadas Nem tudo foram problemas Certo? Então ficamos assim É... Resposta positiva Aqui pras Duas possibilidades De cartas Pras duas interpretações Que nós tivemos Né? É... Vamos nos reaproximar Então sim Pras cartas da direita Que estavam ali Com o quarto branco Sim Pras cartas da esquerda Que estavam ali Com a Amazonita Tá? Há algumas Considerações aí Conforme nós interpretamos Né? Dicas que eu passei Pra você Orientações Eu espero que tudo isso Tenha utilidade Certo? É... Agradeço pela presença Nesse vídeo Aguardo os comentários aí Pra gente poder interagir Quem quiser tirar uma dúvida O que for possível Responder Eu respondo Há situações Que só podem realmente Ser tratadas em consulta Né? Porque são muito específicas Aí eu digo também Quando é o caso Mas é muito bom pra mim Poder interagir com vocês Poder sentir Como é que vocês estão Absorvendo As palavras aqui Que eu desejo transmitir Tá? Então muito obrigado mesmo Pela presença Reforço o meu pedido Pra inscrição no canal Os convido Ao Instagram Lunação Esoterismo E fico por aqui Um abraço E até o próximo vídeo